A presidência registra a presença dos deputados e deputadas Adriano, Alvarenga, Bela, Gustavo Santana, deputada Ione Pinheiro, alguns deputados remotamente e outros presentes. Deputado Enes também presente aqui. Eu vou continuar mesmo? A presidência informa que não há ata a ser lida por se tratar de primeira reunião desta comissão nesta sessão legislatura. Esta reunião se destina a eleger presidente e vice-presidente. Registra-se a candidatura do deputado Tito Torres para o cargo de presidente da comissão e a candidatura da deputada Ione Pinheiro para o cargo de vice-presidente da comissão. A presidência submeterá as candidaturas à votação pelo processo nominal em conformidade com o artigo 259 combinado com o inciso VI do artigo IX do Regimento Interno. será eleito o candidato a presidente que obtiver o voto da maioria dos membros da comissão e o candidato a vice-presidente que obter a maioria de número de votos dos presentes. A presidência vai dar início ao processo de votação para o cargo de presidente. Eu tenho que passar a presidência? Eu passo então a presidência? Sim. Eu sou o candidato? Sim. Eu passo também? Passo a presidência à deputada Bela para que proceda a eleição. Maravilha. Vamos lá. Então, em votação, a candidatura do deputado Tito Torres, do PSD, para o cargo de presidente da comissão de meio ambiente. Como votam os deputados... Oi? Sim. Como vota a deputada Ione Pinheiro? Ela caiu? Então, tá. Como vota o deputado Adriano Varenga? Deputado estadual Tito Torres, presidente. Tá certo. Como vota o deputado Gustavo Santana? Gustavo Santana. Ou eu já confundi aqui. Gustavo Santana. Deputada vota sim pelo nome do Tito Torres, presidente. Não é ela? Não é ela? Não é ela? Eu também voto Tito Torres, presidente dessa comissão. Como voto o deputado? Também voto o deputado Tito Torres. Perfeito. Então, encerra-se a votação e proclama eleito presidente o deputado Tito Torres, da comissão de meio ambiente. Muito obrigado. Devolvo os trabalhos, então, pro presidente, agora já eleito Tito Torres. Vamos lá. Obrigado a todos os colegas deputados, deputada, pela confiança, pra gente trabalhar muito em conjunto com todos vocês e com toda a população de Minas Gerais. A presidência vai dar início ao processo de votação para o cargo de vice-presidente. Em votação, a candidatura da deputada Ione Pinheiro para o cargo de vice-presidente. Como vota a deputada Bela Gonçalves? De acordo com a deputada Ione Pinheiro. Como vota o deputado Gustavo Santana? Deputado Gustavo Santana vota sim para a deputada Ione Pinheiro. Como vota o deputado Adriana Alvarenga? Voto sim, deputada Ione Pinheiro, vice-presidente. Eu, deputado Tito Torres, também voto sim, vice-presidente Ione Pinheiro. Encerra-se a votação. Proclamo eleito para vice-presidente a deputada Ione Pinheiro. A presidência proclama eleitos para presidente deputado Tito Torres e para vice-presidente a deputada Ione Pinheiro. E ela vai empossar o senhor. Porque a deputada Ione caiu e não vai poder se empossar. Aí a gente chama outra reunião para empossar. Ok. Passo a presidência pro deputado Abela Gonçalves. Tá bom. Então vamos lá. Declaro empossado como presidente deputado Tito Torres, a quem passo a direção dos trabalhos. Muito obrigado, deputada Abela Gonçalves. Deputada Ione. Cadê o papelzinho aqui? Não voltou. Se ela conseguir 30 segundos... Se ela conseguir 30 segundos... Se ela conseguir 30 segundos... Ah, ainda... Voltou. Pronto, voltou. Declaro empossado o vice-presidente e a deputada Ione Pinheiro, vice-presidente desta comissão. Sim, sim. Pronto. Muitas emoções. Indago aos membros desta comissão se estão de acordo com a fixação do horário das reuniões ordinárias. As quarta-feiras, dias de semana, às 10 horas da manhã. De acordo? Eu estou de acordo. De acordo. Então fica fixado. Fica fixado, então, 10 horas da manhã, nos dias de semana, quarta-feira, às reuniões ordinárias da comissão. Eu queria falar, né? Vai dar tempo a abrir a outra? Porque a Bela quer falar, dá, né? Oi, presidente. Eu vou passar a palavra para a Bela. Eu quero que a Bela. Você quer pedir pela hora? Eu quero. Pedi rapidamente a palavra. Sei que tem muitas comissões hoje acontecendo simultaneamente, mas não podia deixar aqui de parabenizar também o Instituto Torres pela presidência. Ione Pinheiro pela vice-presidência e dizer da minha alegria de estar compondo essa comissão de meio ambiente. No nosso bloco, cerca de cinco parlamentares reivindicaram a importância da comissão de meio ambiente e integrar essa comissão por entender que a gente hoje vive no estado de Minas Gerais inúmeras ameaças ao meio ambiente. Ameaças que vêm principalmente por parte da mineração, do agronegócio, também do desmonte de alguns órgãos de participação popular, como foi questionado pelos movimentos, a pertinência do Conselho de Meio Ambiente Estadual, o que foi acompanhado, inclusive, de uma renúncia coletiva de vários conselheiros. compreendo e compreendendo a importância de fiscalizar as posições do governo do estado e as posições do setor econômico que, enfim, precisa ser regulamentado com a defesa do meio ambiente de forma estrita, nosso bloco achou muito importante compor essa comissão. Além disso, os movimentos sociais, vários movimentos ambientalistas da cidade, não vou poder citar todos, mas queria dizer, em especial, da articulação dos povos indígenas do Brasil, a PIB, MST, MAB, MAN, vários outros, assinaram uma carta de que o nosso bloco deveria presidir essa comissão. Por entender, presidente Tito, que a forma como vinha acontecendo a presidência nos últimos anos abriu pouquíssimo espaço para que a oposição conseguisse questionar temáticas centrais de defesa do meio ambiente. Requerimentos não passavam, visitas técnicas, muitas vezes, não aconteciam. Eu entendo que hoje a gente tem uma mudança na presidência e tenho uma confiança bastante grande que a gente vai conseguir elaborar uma forma democrática de construir essa comissão de forma que todas as posições tenham lugar. A defesa do setor econômico nessa comissão é legítima, mas a defesa do meio ambiente, das comunidades atingidas, dos nossos rios, precisa ter lugar. Nesse sentido, estou muito feliz com o dia de hoje e queria parabenizar vocês por essa condução e dizer que podem contar comigo com a presença assídua nessa comissão para que a gente consiga defender as nossas serras, as nossas montanhas, os nossos rios, que é a maior riqueza do Estado de Minas Gerais. Muito obrigado pelas palavras da deputada Bela Gonçalves e pode ter certeza do nosso compromisso. Sou democrata, vamos ouvir todos os membros, todas as entidades, os segmentos que têm interesse nas questões ambientais, seja atingidos, seja as mineradoras, seja quem precisar dessa comissão, nós vamos tratar de todos os assuntos que são pertinentes a ela. Então, conto com o apoio de todos os colegas também para a gente estar trabalhando. A palavra do deputado Cásso Soares. Muito obrigado, presidente e deputado Tito Torres. Eu vim apenas trazer aqui as minhas manifestações de um ótimo trabalho da Comissão de Meio Ambiente, uma das principais comissões da Assembleia Legislativa com tema de alta relevância para Minas Gerais e desejar uma boa presidência. Sem sombra de dúvida, estará muito bem amparado com a participação da deputada Ione Pinheiro, do deputado Noraldino Júnior, do deputado Gustavo Santana e também da deputada Bela Gonçalves. Então, que tenham um bom trabalho. Esse deputado aqui vai estar sempre por perto para poder colaborar, ajudar naquilo que for importante para Minas Gerais. Muito obrigado. Serão todos bem-vindos. Aqui é uma comissão, depois vamos para os plenários, mas essa comissão vai ouvir a todos e podem ter certeza, faremos um belo trabalho. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos. Muito obrigado. Boa tarde a todos.